E aí meu povo, o vídeo vai ser curto só pra avisar vocês que agora eu vou voltar com os meus vlogs de dieta Até porque agora eu fui desafiada e a pessoa que me desafiou vai ficar assistindo meus vídeos todos os dias Porque ela disse que eu sou fraca, que eu não consigo e isso me motivou muito Acho que nem isso me motivou muito, o que me motivou é que tá rolando grana Tá rolando grana pessoal, e é o seguinte né, se eu perder eu tenho que pagar pra ela e se ela perder ela tem que me pagar Então tá rolando grana, então agora é pra valer pessoal, porque eu não posso perder dinheiro, entendeu? Eu não vou poder perder dinheiro, então meu amor, se prepara viu Denise que eu vou ganhar essa aposta E é todo mês que eu tenho que pagar pra ela ou ela pagar pra mim, né? Se ela perder mais peso do que eu em um mês, eu tenho que pagar ela E se eu perder mais, ela me paga Então o coração agora é pra valer Eu vou começar a filmar todo dia pra vocês, mostrar essa luta, essa jornada E seguir em frente, né? Seguir em frente E eu vou filmar pra vocês o que eu vou comer, como é que vai ser Vou tentar passar tudo pra vocês Mas é isso aí pessoal É, acho que eu vou fazer uma outra live explicando Esses meninos que querem aparecer Então eu achei esse desafio muito bom Eu acho que era algo que eu estava precisando Pra que eu tivesse uma motivação pra realmente pegar firme na dieta, né? No meu emagrecimento Então, como vai rolar agora a grana pessoal? Eu acho que eu não vou querer perder assim tão rápido, né? Então, até porque o verão tá chegando Graças a Deus, esse frio tá passando E é isso aí, é isso aí Eu disse que o vídeo ia ser bem curto Então eu creio que a partir de... Logo em breve eu vou estar postando os vídeos Todos os dias, né? Durante os 30 dias do primeiro mês Falando pra vocês como vai ser Eu só vou me pesar uma vez E aí só no outro mês Pra que eu possa mostrar pra ela E pra vocês também Se eu perdi, já perdi mais peso do que ela Eu espero que sim Pessoal, torce por mim Porque eu vou ganhar esse dinheiro Eu disse pra ela, trabalha já pra mim, viu? Então a partir de agora me segue aí pessoal, tá? Na nossa batalha, na nossa luta E dá um like aí Pra que os meus vídeos possam aparecer Pra outras pessoas Pessoal, os meus milionários Vejo vocês na próxima vez No próximo vídeo, no próximo canal E vou me preparar, né? Vou me preparar mentalmente Pra eu vencer essa guerra Vencer essa batalha Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau